Eu tô aqui no Bazar da Solidariedade com a Kiki e ela vai fazer um convite muito especial pra você que tá aí em casa. Segunda-feira, dia 9, a partir das 9 da manhã, nós vamos estar aqui até as 5 da tarde. Estamos esperando vocês. Temos peças maravilhosas, né? Tá muito bonito o bazar. Ô Kiki, e tem de tudo, né? Pelo que eu vi, tem almofadas, tem jogos americanos, o que mais que tem? Tem toalha de mesa, toalha bordada de linho, toalha de banho, roupa de cama de nenê, tem tudo. Um pouquinho de cada, pano de prato, bastante coisa. Nós temos bastante coisa, sim, esse ano. Então, vem pra cá, segunda-feira, das 9 até as 17 horas, o Bazar da Solidariedade fica aqui ao lado da escadaria da Santa Casa, bem na entrada. Não perca, porque as peças são fantásticas.